E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre esse headset aqui, que é o Basius GH02, que é um headset que é lançamento da Basius. A Basius é uma marca que eu gosto bastante e normalmente os seus produtos entregam uma qualidade muito boa, um custo-benefício no geral muito bom, né? São produtos que não são muito caros e são muito bons. Esse headset aqui, ele está bem famoso nos últimos tempos e eu resolvi comprar ele para testar, principalmente porque eu tenho esse um aqui, certo? Que é um headset muito mais famoso que ele, que é o Logitech G435, que é um headset muito que é o meu headset principal, que eu uso aqui no meu dia a dia. E aí eu resolvi comprar esse aqui, né? Eu paguei nele, se eu não me engano, 280, 290 reais. Quando ele fica em promoção no AliExpress, né? Ele fica abaixo dos 50 dólares e aí você consegue comprar ele por esse valor, abaixo dos 300 reais. E por isso eu resolvi comprar esse aqui por dois motivos, né? Porque eu achei interessante, eu queria testar para ver se ele realmente é bom e porque eu queria produzir conteúdo sobre ele. Como ele estava sendo um headset que estava sendo bastante elogiado, muitas pessoas estavam interessadas, eu resolvi comprar por isso. Depois que eu comprei ele, um pouco depois, lançou a versão preta. E se tivesse disponível a versão preta quando eu comprei, eu tinha pegado a versão preta. Eu, particularmente, não gosto muito de periférico branco. Porém, para quem gosta, saiba que tem as duas versões. A versão preta e essa versão aqui, que é a versão branca que eu comprei. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. A caixa dele é bem bonita, né? Segue o padrão de caixas da Baseus. Tem uma caixa muito legal. E vou mostrar aqui para vocês agora o que vem dentro da caixa. Como vocês estão vendo aqui, o unboxing dele é bem bonito, é bem legal. Ele vinha com umas proteções aqui de plástico, que eu já tirei. E eu acabei não colocando. Está até aqui, ó. Dentro da caixa. Essas proteções aqui, ó. E... O que mais? Bom, começando por isso aqui. Que é um cabo auxiliar. Certo? Ele é um pouco diferente porque ele é... Ele não é de plástico, o cabo em si. Ele é revertido com um pano, um tecido, né? Tipo nylon. Então, cabo auxiliar. Aí vem o cabo de carregamento. Certo? Que eu achei muito curto esse cabo aqui. Dá para ver? Eu acho que tem menos de... Menos de meio metro, sei lá. E vem isso aqui. Que é o receptor dele, né? 2.4 GHz. Porém, esse receptor dele aqui é bem interessante porque ele é igual ao de outro fone que eu testei da Baseus. Um fone sem fio Bluetooth também. Ele vem... Ele se divide em dois, como dá para ver. Certo? Aí esse aqui você usa normalmente no computador, né? Na entrada USB-A. E esse aqui você consegue usar no celular, né? Provavelmente em celulares Android. Porque ele tem USB-C. E aí o que acontece? Se você utilizar no celular com esse adaptador aqui, você vai ter uma conexão praticamente sem delay. Porque se você usar no celular via Bluetooth e for jogar principalmente, você vai ter um pouquinho de delay. Agora, utilizando com isso aqui, você consegue usar ele para jogar no celular e praticamente não ter nenhum delay. Então, isso aqui é um ponto muito positivo e é muito legal. E essa forma que eles encontraram, né? De deixar os dois em um é bem interessante também. Agora aqui está o... Está o headset. Eu vou tirar ele aqui porque vem mais algumas coisas aqui, ó. Vem... Vem alguns adesivinhos aqui da Baseus. Isso aqui é padrão dos produtos da Baseus. Quase todos os produtos. Quase não. Todos os produtos da Baseus que você comprar, vai vir essas coisinhas aqui. E vem um manual de instruções que é gigante, olha. É imenso. Tem em todas as línguas praticamente. E tem em português aqui. As instruções, né? De uso dele. Então, isso aqui também é bem legal. Não é muito comum produtos importados ter o manual de instruções, o manual do usuário na língua portuguesa. E tem o mic dele, que é removível. Isso aqui é muito bom também, certo? E agora, vou mostrar um pouco mais do headset em si, né? Cara, esteticamente, é simplesmente maravilhoso. É muito, muito bonito. Cada detalhe dele. Essas detalhes aqui são todos em metais, tá? Ele é muito bonito mesmo. Então, para quem se preocupa com a parte estética, eu particularmente me preocupo bastante em tudo no meu setup com a parte estética. Esse headset aqui, em termos estéticos, ele é incrível. Ele é muito, muito bonito. A Baseus realmente caprichou na questão estética desse headset. Porque ele realmente é muito bonito. E a construção dele, quando você pega ele na mão assim, você tem a sensação de que é um produto que tem uma boa construção, certo? Ele é um headset que não é leve também. Ele é um pouco pesado. E diferente desse aqui, do Logitech G435, quando você pega ele aqui, você percebe que ele é um headset frágil, certo? Ele é todo de plástico aqui e tal. Então, qualquer deslize, ele pode acabar quebrando. Porém, a proposta desse um aqui é realmente ser leve. Então, dá para entender o porquê ele é todo de plástico, né? Mas, voltando aqui para o Baseus GH02, ainda sobre a construção dele, pontos positivos. Ele tem airpads em tecido, certo? Então, isso aqui ajuda bastante no conforto. E esse apoio aqui de cima da cabeça também é em tecido, certo? Um ponto negativo ainda sobre as airpads. As airpads são bem complicadas de você tirar daqui. Então, quando elas sujarem e você precisar fazer a limpeza, né? Que você precisar fazer a lavagem em si, você vai ter um pouco de dificuldade. Porque é bem complicado tirar elas. E se é complicado tirar, provavelmente vai ser bem complicado colocar elas. Então, isso aí é uma coisa para você prestar atenção. Agora, falando sobre outras características dele. Ele tem uma bateria que dura, chega a durar até 40 horas. Então, isso é mais do que o dobro do que o G435, que não passa de 20, certo? Se eu não me engano, a bateria do Logitech G435 é 18 horas. Uma coisa interessante, olha, essa parte aqui de dentro do G435 não tem nenhuma proteção ali. Certo? Nessa parte interna aqui. E aqui no Bezos tem essa proteção. Não é uma proteção que você diga, nossa, que coisa absurda. É um panozinho, mas você percebe que eles tiveram essa preocupação a mais. Agora, falando sobre as principais diferenças entre eles, né? Bom, o G435 é muito, mas muito confortável. E um dos motivos que me fizeram escolher esse headset aqui, quando eu comprei ele, foi justamente esse, o conforto. Por quê? Porque eu já testei vários headsets e quase todos eu tive problema relacionado a conforto. Principalmente porque eu uso óculos e passo muito tempo na frente do PC. Então, depois de duas, três horas, quatro horas, utilizando o headset com óculos, eu sentia desconforto com a maioria. Esse aqui, praticamente não sinto nada, certo? Aí, eu testei esse aqui. Durante, acho que dois dias eu testei esse aqui. E ele aperta bastante a cabeça. Eu acho que com o tempo dá pra... Ele vai afrouxando mais esse aperto dele aqui, certo? Ele aperta bastante no começo. E eu não senti ele sendo tão confortável igual o Logitech. Outros pontos entre eles, né? Qualidade de som. Eu achei a qualidade de som do Logitech levemente mais equilibrada. No Baseus, eu senti falta um pouco dos graves. Eu imaginei que por ele ser um headset um pouco robusto, né? Assim como vocês estão vendo. Porque você percebe que ele tem uma construção mais robusta do que o G435. Eu esperava que ele tivesse uns graves bem presentes, certo? Talvez eu tenha colocado muita expectativa em cima desse headset aqui. Tanto pelos reviews que eu vi, como por ser fã da marca, certo? Eu sou fã da Baseus. Então, talvez eu tenha colocado muita expectativa. Ele não atendeu todas as minhas expectativas. Porém, isso não quer dizer que ele é um headset ruim. Muito, mas muito longe disso. Ele é um headset muito, mas muito bom. E provavelmente, ele é a melhor opção realmente hoje abaixo dos 300 reais. Por quê? Porque eu estou comparando ele com o G435. Porém, o G435, hoje você não acha ele mais abaixo dos 300 reais. Certo? Então, no AliExpress, você acha ele acima dos 50 dólares. O que vai fazer o preço dele ir para quase 500. E no Brasil, se eu não me engano, você acha ele por mais de 400. Então, essa comparação nem faz tanto sentido. Por quê? Porque eles não custam a mesma faixa de preço. Até pouco tempo atrás, eles até custavam. Porém, hoje, o Baseus basicamente não tem um concorrente à altura. Eu acho que tem aquele Fantec, mas esse Fantec é uma cópia do G435. Então, ele não chega a ser um concorrente desse Baseus aqui. Qualidade de mic, entre eles dois. Esse aqui é muito, mas muito melhor do que o G435, quando o assunto é microfone. Muito porque o microfone dele fica aqui, né? Então, ele não é esse tipo de mic aqui, que você consegue direcionar ele, posicionar ele em uma posição que vai captar de maneira melhor o áudio. Então, esse tipo de mic removível é muito bom por causa disso. Então, rapaziada, a minha opinião geral sobre esse headset aqui da Baseus é que ele vale muito a pena, certo? Ele não tem um concorrente atualmente à altura. A não ser que esse headset aqui apareça, certo? Por menos de R$300. E que, se você estiver querendo, pensando em comprar um headset sem fio, se você tiver um mic de mesa, esse aqui é uma opção boa. Agora, se você não tiver um mic de mesa e não pensa em ter, esse aqui não acho que é uma opção mais, porque o mic dele realmente é algo que é praticamente inutilizável. Então, para quem está pensando em comprar um mic, um mic não, um headset sem fio, e vai utilizar o mic dele, sem sombra de dúvidas, esse aqui é a melhor opção abaixo dos R$300. Certo? Agora, eu vou deixar passando aí um teste que eu vou fazer, e vou colocar no final do vídeo, um teste do mic de cada um. Eu vou colocar primeiro o mic aqui, do G435. Bom, esse áudio que vocês estão ouvindo agora é o áudio captado pelo mic do Logitech G435. E essa é a qualidade que ele entrega, né? Além disso, dá para perceber que ao fundo tem bastante ruído, e por mais que aqui no meu quarto tenha ruído de coisas como o ventilador e o computador, esse mic desse Logitech aqui, ele parece que faz com que os ruídos fiquem mais altos do que realmente são. Bom, como vocês ouviram aí, esse foi o mic do G435, e o mic, e o som que vocês estão ouvindo agora, desde o início do vídeo, né? É o do meu microfone de lapela que eu uso aqui, que é o microfone simples também. E agora, vocês vão ouvir o som do mic desse aqui, que é o Basel GH02. Bom, e agora, vocês estão ouvindo o áudio captado pelo mic do Basel GH02. E é muito, muito clara a diferença, principalmente relacionado à captação de áudio externo, né? Que não seja a tua voz. O mic do Basel, ele isola muito os sons externos. Então, por mais que tenha som externo aqui no meu quarto, você não consegue ouvir. Ele foca só na voz. Então, eu acho que ficou bem clara a questão da diferença de microfone entre um e outro. Bom, eu acho que deu pra perceber que a diferença de mic é realmente muito grande. O mic do Basel é muito bom, realmente, principalmente quando se fala em headset sem fio. A maioria dos headsets sem fio, nessa faixa de preço, os mics realmente são muito ruins. Mas, esse aqui, ele é bem bom. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever aí. E pra quem ficou interessado no headset, vou deixar o link dele na bio. E também vou deixar o link do meu grupo de promos. O meu grupo de ofertas, né? E sempre que esse headset aqui aparece em promoção, abaixo dos 300 reais, né? Com algum cupom de desconto, alguma promoção específica, eu aviso lá no grupo de ofertas. Então, recomendo que vocês entrem no grupo. E até a próxima.